graça e paz pessoal veja que brincadeira sem graça que brincadeira sem graça que esse rapaz vai fazer com a menina agora sim pessoal graça e paz perdoe que eu não comecei o vídeo da maneira certa mas é quando eu vejo esse tipo de coisa a gente perde até a graça de fazer como a gente faz vocês viram no vídeo aí que o MC Gui foi infeliz em uma brincadeira que ele fez e a reação foi imediata tem uma coisa que me vem a memória me vem a cabeça é o porquê que tantos cantores que a gente já conhece quando não estão na fama é uma coisa e quando atingem a fama acham que por conta dos milhões de seguidores que tem tem o direito de zombar ou direito de brincar ou de tirar uma com a cara de alguém é uma coisa que não passa na minha cabeça o MC Gui ele deu várias entrevistas é vários fez vários vídeos pedindo desculpa nas redes sociais dizendo que ele só ficou daquele jeito eufórico e gravou a menina meio que disfarçadamente porque ela aparecia com a personagem de um programa com a personagem de um desenho a verdade não é essa não porque essa desculpa ficou muito mal colada muito mal colada primeiro constrangeu a menina pelo que dá a entender do vídeo a outra já vinha o pessoal já vinha dando risada antes dele começar a gravação já estavam dando risada provavelmente porque perceberam que era uma peruca é que eu não vou colocar vocês viram que a imagem eu coloquei um emoji na frente para não mostrar o rosto da criança até por causa dos direitos da comunidade aqui as diretrizes do canal né no youtube a gente não pode expor mas você vê que está todo mundo zombando todo mundo dando risada e se você olhar assistir o vídeo em outras plataformas aí é portais de notícias que fazem deixam lá sem sem desfocar sem nada você vai ver que a menina faz uma cara tipo de que não está entendendo nada e você percebe é óbvio de longe que ela está com a peruca que ela está usando uma peruca e aí descobriu-se que a menina tem câncer descobriu que a menina está fazendo tratamento de câncer e quem já teve familiares com câncer como no meu caso na minha casa na minha família é um sofrimento terrível não sofre só quem faz o tratamento sofre a família inteira sofre a casa inteira aí o MC Gui faz dizendo que não foi intenção e vai lá e posta e os amigos que estão ao redor do MC Gui por que não alertaram ele porque ele sendo uma pessoa pública como extra com instagram com mais não sei quantos milhões de seguidores no instagram por que não avisou para ele que aquilo poderia pegar mal se era para fazer não ela aparecia tanto porque ele não foi até a menina não se aproximou da menina e não bater uma foto já que ela aparecia tanto com o personagem porque ele não fez então a boa ação não chegou perto da menina não tirou uma foto com a menina e aí agora vem com a conversa dizendo que a intenção não foi é fazer bullying se a intenção não fosse essa você percebeu pela cara da menina que ela estava incomodada chegasse na menina conversasse com a menina pedisse desculpa e simplesmente dissesse pra ela olha você parece muito com a personagem do desenho você vestida assim parece muito a personagem do desenho aí os meios de comunicação os jornais estão dizendo que o pai e a mãe teve um trabalho daqueles para agora começar a falar conversar com a menina que ficou com psicológico abalado já não basta o câncer agora ela é motivo de zombaria ela é motivo de risada de chacota por causa de alguns famosos brasileiros um famoso brasileiro que tá indo lá curtir na disney as suas férias e que faz um vídeo de mau gosto e lança na web esperavam a reação e a reação foi outra já teve show cancelado já começou já os problemas além da sua comunidade aqueles que seguem ele na sua comunidade já darem a chicotada nele cantores famosos como jojo todinho e tantos outros inclusive é celebridades do youtube dando ó nele agora perdeu mais uma agenda um show que tava marcado para o dia 31 agora em uma escola de idiomas cancelou show eu vou colocar aqui é pouco que o que o mcgui tá passando agora sirva para milhões e milhares de famosos queridos a porquê é me seguir quem colocou você no auge foi esse público aí esse público tinha 7 8 10 12 13 14 anos hoje você é um homem com mais de 20 anos então botar essa mão na consciência de fazer uma brincadeira porque agora você não é mais o mcgui o menino lá do ral gil não é mais o menino que cantava na na eliana na época tim você agora é um homem é um homem então pensa bem pensa bem você fez o vídeo pedindo desculpa para menina para a família da menina ótimo mas pensa bem toda ação rege rege gera uma reação e pense bem deixa no comentário que ele que vocês acham do vídeo aí que vocês acham da repercussão deixe no comentário esse vídeo fica por aqui que deus muito nos abençoe e até o próximo se assim deus nos permitir